O Atlético dominou o jogo inteiro e logo aos 7 minutos, Josi, em uma tabela, faz 1 a 0. Aos 16 minutos, Josi, de pênalti, amplia para 2 a 0. Aos 27 minutos, Esquerdinha faz o gol para o Nacional. Já no segundo tempo, aos 21 minutos, Polaco, de pênalti, faz 3 a 1. E aí, um pênalti a favor do Nacional aos 29, onde Nonato faz um gol. Finalmente, aos 36, Jones, de longa distância, consegue empatar o jogo. No final do jogo, Nacional 3 e Atlético Acreano 3. 15 minutos. Foi o tempo que o Genos se mostrou feroz dentro do campo. No jogo contra o Trem, pela Série D do Brasileirão, o Genos foi para cima com o Fernando. Com o Souza nessa cabeçada. E com o Júlio César, que seguiu o ritmo do Fernando e também tentou o gol de cabeça. Mas aí, meu amigo, depois dos primeiros 15 minutos de jogo, o Trem mostrou que não tem essa de gente de fora manda na minha casa. O time cresceu em campo. Começou com esse chute do Frank. E depois com esse do Balão, que acabou desperdiçando a chance. Mas quando a chance caiu para o Thiago Costa, ela foi bem aproveitada. Mal passou 10 minutos de jogo e o Moisés marcou bonito o segundo do Trem. No segundo tempo, o Genos até balançou a rede. Mas aí o árbitro marcou falta no goleiro do Trem e o gol foi cancelado. Fim de jogo, 2x0 para o Trem. A propósito, era para ser mais, se não fosse por essa defesaça do goleiro Thiago. Pertinho do fim do segundo tempo. O Trem, que começou o campeonato com uma derrota para o Atlético do Acre, agora conquistou a vice-liderança do grupo A1 pela Série D. Lamentação para o Genos. A gente fez o que o professor pediu, a gente começou bem. Tivemos oportunidade, não conseguimos matar o jogo e demos bobeira. Demos bobeira e levamos os gols. E mais confiança para o Trem, que volta a jogar no domingo contra o Nacional, do Amazonas. O jogo vai ser em Manaus. A equipe vem trabalhando para isso, formado uma equipe praticamente em cima da hora. E a intenção é evoluir. Acho que a equipe, cada jogo, vem melhorando mais a parte física e a parte técnica. O resultado é esse. Mais lances aí do jogo. Olha só, o Juninho, aos 44 minutos ali, recebeu a bola de Jefferson. Dentro da área, abriu o placar. E aí a comemoração dos dois. Já no segundo tempo, o Leão conseguiu pressionar e ampliar o placar aos 4 minutos com a Leilson. Em seguida, o mesmo jogador sofreu pênalti. Aí o gol pelo outro ângulo para você conferir. Agora sim, a imagem que ele sofreu. Então, pênalti. E marcou o primeiro gol no retorno ao clube. O Palmas saiu na frente. Bola na trave. Rodrigo Dias aproveitou o rebote, tocou para Denis, marcar o primeiro do tricolor da capital. Mas no segundo tempo, o quase-chará do Denis, o Deus Sinem, aproveitou e fez o de empate. Com esse resultado, o Palmas continua líder do grupo a dois. Acre, o São Raimundo fez bonito e venceu o Rio Branco. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Thiago aproveitou a sobra da zaga e bateu no cantinho. Ainda no primeiro tempo, o Endel recebeu o ótimo passe e encheu o pé. Fim de jogo. Rio Branco 0, São Raimundo 2. O Pantera é o líder da chave a três com seis pontos. Fred arriscou de longe e o goleiro Bruno Colasso aceitou. Um a zero, motoclube. De cabeça, Gabriel marcou o segundo. Motoclube 2, Águia 0. Vencer ou vencer em casa era a missão do Tocantinópolis depois de perder para o Águia de Marabá na estreia na Série B. O Santos queria ser um visitante mal-educado, já que havia empatado em casa com o motoclube. É, mas o zagueiro Rubran do time do Amapá entrou forte demais. O torcedor na frente da câmera aplaudiu a expulsão do jogador. Santos com um homem a menos. Na bola levantada na área, um volante com um panca de goleador. Pedro Panca, do Tocantinópolis, na frente. Não escantei bem cobrado e fui feliz na cabeçada de acertar o canto direito do goleiro. E parecia ser pelo alto o ponto fraco do Santos. Olha aí o zagueiro gaúcho quase marcando o segundo. Aí o Gama aproveitou o cruzamento na medida do Dutra e aumentou a vantagem do Verdão. Um chute de fora da área do atacante Fernando, sem perigo para o goleiro Gustavo. Foi a melhor chance do Santos no primeiro tempo. Na segunda etapa, o juiz viu mão dentro da área do Tocantinópolis. Pênalti para o Peixe amapaense. Era a chance para brigar pelo empate. Mas o volante pretão... O goleiro foi bem na bola, treinou assim e foi feliz, pegou o pênalti, mas não acontece, né? Os melhores do mundo perdem porque eu não ia perder. E eu fui feliz de defender a cobrança lá, esperei até o final e consegui ser feliz e ajudar a minha equipe a sair com os três pontos. É, amigo, vitória dentro de casa, tudo vira motivo para sorrir, como essa cobrança de falta mal ensaiada do Batata e do Júnior. Uma vitória para espantar a desconfiança do torcedor. O Tocantinópolis, que chegou a brigar para não cair no campeonato tocantinense, agora é o vice-líder do grupo na quarta divisão nacional. Já o Santos retorna para Amapá como o lanterna da chave. Não tem nada decidido, apenas começou o campeonato e dentro de casa a gente sabe que todas as equipes vão tentar se sobressair. Hoje, infelizmente, tivemos um jogador expulso aí no início do jogo, que prejudicou bastante o jogo, mas eu o considerei como um jogo bem disputado. Maurício recebeu dentro da área e chutou de bico para fazer o primeiro do Maqui. Escanteio para o Icasa. Erisvaldo desviou de cabeça e empatou o jogo. Aos 46 do segundo tempo, o Maqui conseguiu a vitória, com essa cabeçada de Elton, Maqui 2 e Casa 1. O show de Manuel começou antes dos 10 minutos, quando ele deixou a esquerdinha na cara do gol. Tigre salvou. Pouco depois, Manuel resolveu decidir ele mesmo. No rebote, abriu o placar no Andorfo Matei. O espetáculo continuou quando ele subiu como um autêntico 9 para fazer 2x0 ainda no primeiro tempo. A festa seguiu na etapa final, com arrancadas de tirar o fôlego, dribles desconcertantes e alguns quase gols. Aí você pensa, poxa, só falta um gol para o Manuel pedir música no Fantástico. Capricha, rapaz! Cara, não fiz o terceiro porque não estava lembrado da música. Não sabia qual escolher, por isso que eu deixava o próximo jogo. De repente, as luzes do palco se apagam. 10 minutos de paralisação, tempo para a entrada de um convidado especial, Carlinhos Bala, que até ganhou esse gol de bandeja do dono da festa. A gente fala que às vezes o passo é mais importante que o gol, né? E ele já tem me dado o outro, né? E ele descapricha, né? E na próxima eu já ouvi o conselho dele e caprichei e foi gol. Mas Carlinhos Bala é daquele tipo de convidado que adora roubar a cena. Olha o gol que ele fez para fechar o placar no Lindolfini. Eu fiz tanto gol na minha carreira que às vezes eu presto atenção mais no goleiro que no jogo. E ele era um goleiro que jogava muito adiantado. A única opção que ele tinha é cobrir ele, né? Então, graças a Deus, eu fui feliz em fazer o gol. Show solo, dueto, tanto faz. O que importa é que o chefão gostou do que viu e o jacaré continuou na liderança do grupo A5 da Série D. A gente não trabalha em cima de ir para cá elástico. Nós trabalhamos em cima de resultado. E vamos enfrentar o Icasa aqui no sábado, jogo dentro de casa. Uma equipe que empatou uma e perdeu a outra dentro de casa. Mas não é por isso que é presa fácil. É jogo difícil. Entrar com humildade, pé no chão, trabalhar muito e pegar do começo ao final. Se Deus nos ajudar, nos agraciar e não iria esses jogadores entrar com responsabilidade. Vestir a camisa mesmo com amor, tenho certeza que nós vamos ter mais uma vitória. Agora sim, apita o árbitro. Bola rolando no Rei Pelé. Eu vou mexer com a sua emoção na tela dos canais Esporte Interativo. Volta para o Cleiton. Pedalou. Para lá, para cá. Rolou. Melízo, bateu de canhão. Toma lá, passa por Tandemundo e vai para fora. A galera aplaude. Chega com perigo o time do CSA. Rafinha cruzou na área para o Obina. Gaspou de cabeça. Será que dá? Deu. CSA. Gol. Do CSA. Cleiton. Cleiton. Cleiton é o nome da emoção do Rei Pelé. Toque no corredor esquerdo. Nem CSA. Tabela saiu. Jefferson Maranhense. Cruzamento na área. Obina de cabeça. Será que dá? Na trave. Deu. CSA. Gol. Gol. Do CSA. Cleiton. Cleiton. Cleiton outra vez. Ele é o nome da emoção do Rei Pelé. Uma belíssima jogada do CSA pela esquerda. Aí o cruzamento à meia altura. Tira de cabeça da Nilo Lins. Mais um cruzamento. Será que dá? Deu. CSA. Gol. Do CSA. Leandro Souza. Leandro Souza. Leandro Souza é o nome da emoção do Rei Pelé. E vem mais. E vem mais. Olha o Obina. Será que dá? Deu. CSA. Gol. Do CSA. Obina. 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 O nome da emoção do Rei Pelé. KT. Boa bola na esquerda para o Rafinha. Cruzamento gasteiro. Será que dá? Na trave. Na trave. Na trave. Tira a zaga para fora. Um leve toque do Obina. O suficiente para tirar do goleiro. A bola que tocou na trave. Olha o cruzamento. Está limpo. Está limpo. Será que dá? Gol. 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 O formal. Do CSA. Obina. Obina. Obina de calcanhar. Ele é o nome da emoção do Rei Pelé. apita o árbitro, bola rolando no Rei Pelé, eu vou mexer com a sua emoção na tela dos canais esporte interativo olha o Jaime, olha o Jaime, a bola passa por todo mundo e vai pra fora primeiro não sente perigo mesmo do Guarani de Juazeiro no jogo olha o Jaime, poderia ter chutado pro gol melhor, acho que ele quis cruzar e errou Everton Heleno, cruzou na área, Nicásio de cabeceira que dá, deu, Ceciá gol do Ceciá Nicásio, Nicásio, Marcelo Nicásio é o nome da emoção do Rei Pelé termina a partida no Rei Pelé Colabando no Rei Pelé Obrigado.